Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ei Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, 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 felícia Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Transcrição e Legendas por Quintena Coelho